A Prefeitura de Ribeirão Preto sancionou a lei que autoriza o município a desenvolver os projetos previstos no programa de regularização fundiária e beneficia inicialmente cerca de 11 mil famílias. Também foi assinada uma ordem de serviço do programa Cidade Legal, desenvolvido pela Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, que contemplará 12 núcleos urbanos de interesse social.